E deve ser liberada para tráfego em até 30 dias a ponte sobre o rio Canoas na ECC 290. A informação foi confirmada pelo secretário de infraestrutura do estado depois de uma reunião com lideranças locais e a Raquel Schneider traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi Raquel, bem-vinda de volta. Obrigada, Marta. Essa reunião foi importante porque há uma grande insatisfação de moradores, comerciantes e empresários ali da região por conta dessas interdições e pela demora para a liberação desse local com uma infraestrutura, uma estrutura mais adequada para garantir a segurança de quem trafega por ali. Estamos falando da ponte que liga dois municípios, São João do Sul e Praia Grande, no extremo sul. Com as fortes chuvas que aconteceram na metade do ano, ali em meados de junho, a ponte ficou bem danificada. Ela fica sobre o rio Canoas na ECC 290. E aí iniciou esse trabalho da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade para conseguir consertar e melhorar essa estrutura. Acontece que na semana passada choveu bastante por aqui também e novamente essa ponte ficou interditada. Como é o principal acesso entre as duas cidades, isso compromete bastante, inclusive, o escoamento de algumas produções. Interfere no comércio, interfere também, às vezes, quem mora numa cidade e trabalha em outra, a questão da educação, da saúde. Por isso essas reclamações constantes de quem mora em uma dessas duas cidades e acaba tendo que pegar rotas alternativas para fazer esse trajeto. Então, ontem aconteceu essa reunião entre o secretário Jerry Comper, da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade aqui do Estado, com essas lideranças locais, para estabelecer um cronograma e, de fato, se comprometer em liberar o local nesse prazo de 30 dias. O secretário assumiu essa demora para conseguir liberar o local, mas com esse diálogo importante que precisa acontecer entre o governo do Estado e população, ficou definido desta forma. Então, hoje deve ser finalizada a montagem de armadura. No dia 21 desse mês, a concretagem da cortina de contenção da cabeceira e do pilar da ponte. No dia 25, a recomposição da cabeceira, que foi a parte mais danificada por conta das fortes chuvas na metade do ano. E ali no dia 8 de novembro, o tráfego deve ser liberado para todos os veículos. Então, por enquanto, ainda é importante que os motoristas utilizem essas rotas alternativas da cidade. É claro que o tempo seco contribui para que as obras tenham esse andamento. E já no início de novembro, o trânsito vai ser liberado por lá. Essa é a novidade. Eu volto para o estúdio.